Leandro Caravieri Chico, tudo bom? Eu tenho uma especulação Eita zorra Segundo Especulação Eita zorra Segundo informações De vários clientes meus Fiquei sabendo que a asa de frango Não tem motos na concessionária Não tem Questionando esse amigo, eu falei Não, esse daí é A moto agora vende moto por demanda Ele falou, não, fiquei sabendo de um mecânico Agora não sei se é verdade ou se é especulação Chico Um mecânico de uma concessionária Da região aqui Disse pra ele que as motos ficam Fechadinha, encaixotada lá No fundo E que a orientação é que os vendedores Façam o seguinte Ó Faz financiamento ao consórcio da moto Que a moto Chega rapidinho Em 30 dias Se você não fizer For pagar a vista Vai demorar mais Vai demorar 60, 90 dias Será que isso está acontecendo mesmo? Especulação Será? Fala aí Chico Leandro Juro pra você, cara Eu não duvido não Lá na montadora Lá na montadora Realmente Depois de 2020 A venda é sob demanda Então quando a concessionária Ela paga E compra a moto Aí é o risco dela É o risco da concessionária Tá? Mas a maioria Isso acontece Não vou dizer que não acontece Isso acontece O mecânico ele está certo Ele não está mentindo Mas em alguns concessionários Isso não é a realidade da maioria Isso não é uma regra Tá? Não é regra Muito concessionário Principalmente concessionário de capital E de maiores cidades grandes Que gira muita moto Eles não conseguem parar Eles não conseguem ter moto em estoque mais Eles não tem Então a própria montadora Ela não tem como Atender essa demanda Então geralmente Isso ocorre em cidades de interior Tá? No interior do estado Isso ocorre Em cidades menores Que o fluxo de moto Não é tão grande As motos não giram tanto E sim Alguns concessionários Eles estocam Deixam aguardadinho Não deixa no mostruário Exatamente pra dar Esse senso de escassez Né? E eles praticam aí A escassez mesmo De produto Pra poder inflacionar Isso até É uma prática Tá? A prática de mercado Mesmo de escassez Isso é muito comum Principalmente Concessionário de interior Tá? Então Não é Não é Não é Não é viagem Do teu mecânico Não Do mecânico Que falou É verdade Mas não é regra A maioria dos concessionários Não tem mesmo Moto pra pronta entrega Principalmente Concessionários maiores E de cidades Que tem mais giro De moto Mas no interior Tem sim Essa prática Ocorre Não em todas Mas ocorre Um beijo Ocorre Do mecânico E de cidades Não tem mesmo Legenda Adriana Zanotto